Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ju Ramos e eu vou mostrar um pouquinho da rotina de CLT de férias e com uma empreendedora, né? Eu tenho 16 caderninhos para fazer, a impressora já está imprimindo, eu vou mostrar para você a capa. Deixa eu ver se... Temos... vai ser essa capa aqui, né? Já imprimi acho que 8, 9, 9 desse. Aí esse daqui também, ó. Vai ter desse daqui, é da... vai ser, se eu não me engano, 8 em inglês, 2 em... não, 3 em italianas e 5 em francês, que era da bonequinha, né? Essa teacher, né? Ela já faz pedido com a gente, já tem mais de um ano, mais de um ano. E aí sempre quando ela pede, ela pede bastante caderninhos, dando uma olhada aqui na impressora para ver se precisa de repor papel. E aí eu vou mostrar um pouquinho da rotina, vou mostrar um pouquinho também, que eu vou colocar uns miolos para imprimir de 2025. E por enquanto é isso, eu já vou mostrar passo a passo, eu tenho que laminar, cortar, mas eu vou gravar alguns passo a passo e mostrar no final o resultado também desses 16 caderninhos. Então, me acompanhe aí. Já estamos aqui laminando, já laminamos isso aqui, tudo. Tem só mais um aqui praticamente para laminar. Estamos aqui também, ó, jogando com o filhão. Banco imobiliário. Como que você tem 300... Como que você tem 300... 添em-lo tem 400k... Como que você tem 500k... Vamos lá. 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 Tá bom. Coloca na mochila, se você for levar. Não vou colocar o... Coloca na mochila. Só que você não passar frio. Você tá levando alguma coisa pra você beber? Tá levando alguma coisa pra você tomar? Tá. Tá bom. Oi, oi! 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 Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! 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 Oi, oi! Oi, oi! . 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.